Música Hoje vamos ler Perashat Tzav, este Shabbat a gente lê Perashat Tzav Vamos falar sobre Perashat Tzav hoje, desculpa E diz, os primeiros dois versículos dizem assim Vai dabar Hashem el Moshe lemor, diz Hashem para Moshe dizendo Tzav et Aaron vedvanav lemor se ordenará para Aaron e para seus filhos Dizendo, Zot Torah ta Ola Essa é as leis de Corban Ola É o holocausto que falamos em Perashat Vaikra Que tem que ser queimado Iha Ola, almo que dá la mezbeach Koleila, este Corban Ola estará os membros De este animal Porque Ola é femenino Certo, na Torah por isso está escrito Iha Ola, almo que dá la mezbeach Koleila Ficará queimando durante toda a noite Adaboker até o amanhecer Ve'esha mezbeach tukatbo E o fogo de mezbeach queimará ele Quer dizer, quando se Muitas vezes tinha muitos Corban Ola E não dava tempo Até o pôr do sol Colocar todos os membros na fogueira Do mezbeach Então os Kwanim ficavam Kwanim de plantão Que justamente ficavam Jogando esses membros Colocando esses membros Na fogueira do mezbeach Durante a noite inteira E o que é permitido E não só o que é permitido Sino que devia ser deste jeito Para que o mezbeach Não pode Quer dizer, o corban Os membros do corban Ola Não podiam ficar fora Do mezbeach E passar toda a noite Fora o mezbeach Durante a noite Tinha que ser consumido Tudo isto é o texto Traduzindo simplesmente Do passuk O Orachai Makadosh Aqui tem uma explicação Ligada com nossa galut Com nossa diáspora E ele diz assim Ele traz Enuma das explicações Sobre este versículo Ubederich remez Termoz Kola perashal Galut Acharon Sanubo Passuk Tando aqui Uma adhika Sobre o último galut Lenachameno Meitzavon Nafsheno Paranos Consolar Danos Atristeza Quando a pessoa vê Quanto longo Ficou esta galut Se você comparar Diz o Orachai Makadosh O galut Mitzrayim Foi 400 anos O galut Babel 70 anos No total 470 anos E quando ele escreveu isto Estava no ano Já está No ano 1672 Desde a destruição Do templo Do segundo Orban Ele escreveu estas palavras Que vamos esperar Já passaram Diz o 1672 Nós estamos Quase 2000 anos Já passaram Mais De que ele Escreveu isso Quase 200 200 anos Então Belogar o debate E não só o fato Da diáspora De a gente Estar fora Da nossa terra Ela inuime Aumoto Sofrimento Com os outros Povos Diz o Orachai Makadosh Que O povo espalhado Por tudo Quanto E sempre Sendo Maltratado Falando bonito Maltratado Pelos governantes Então Diz o Orachai E qual é o consolo Vem A Kadosh O Que ele sabe O que vai acontecer Até o final Das gerações E ele avisa Moshe E indica Principalmente Aqueles que são Benetorah Aqueles que são Grudados Com a Torah E diz para ele Zot Tora Taola Zot Quem é Zot Mizot Olam Minam Idbar Almo Kedala Mizbeach Kolalailah Dois Partes Temos No Galut Que a gente Dizendo para Hashem Sabe Nós somos Seu povo Que estamos Consul A Torah Ribbon Shulalam E ainda A gente está Sofrendo Neste Galut Com Isurim Com pobreza Com perseguição Então Zot Taola Almo Kedala Mizbeach Kolalailah Eish Eish É o Eish Da Torah E na sequência A Mizbeach Kolalailah Em cima Do altar Em cima Do altar Que mando Que os Isurim Que a gente Passa Se referem E se manifestam Em relação Ao Mizbeach Que são Kapará E o Passuk Está ensinando Que através Desses dois Meios O fato De a gente Estar grudado Com a Torah E dos Isurim Certo Kolalailah Mokedala Misbeach Kolalailah Lailah É comparado O Galut Que é comparado Com a noite Até quando Vai isto Até amanhecer Quando vai vir Logo amanhecer E o amanhecer Logo vai ser E vai virar O jogo Certo Então aí Vem o consolo O Rahai Macaos vai dando Outras dicas Aqui em relação A isto Mas essa É a mensagem Principal Que a gente Tem que E aqui tem Uma programação E cada Isurim Que a Misrael Passa Passou E passa Justamente Cada sofrimento Está contabilizado E para Purificar a gente A gente está Fiel a ele Até a vinda Do Mashiach Na sequência Da Prashah A Torah Conta No final Da Prashah Tzav A Torah Conta A inauguração Por parte Dos Kuanim Quer dizer Moshé Vicioso Kuanim Aqui é a sequência Final de Prashah Tzav Início De Prashah Tzimini E Desde Rosh Chodesh Nissan Quase um ano Depois da saída Do Egito Até o dia 7 de Nissan Durante os 7 dias Tinha uma sequência De Corbanot A fazer São chamados Corbanot Da inauguração Rosh Chodesh Nissan Concluía Nesses 7 dias Que é o final De Adar Rosh Chodesh Nissan Concluiu Foi o dia Da inauguração Oficial Deles E Moshé Vestiu Eles Como diz O Pazuk No início Do capítulo 8 Agora O procedimento Era Que Também A Aron E seus filhos Tinha que ser ungidos Com o olho Da unção Assim se chama E também Os utensílios Do Mishkan Também tinham que ser ungidos E então A Torá diz Na verdade assim Em Perashat E Tzav É lá atrás Quando a Torá Diz Então Hashem Diz Você construirá O Mishkan Ungirá a ele E depois Traz Sita A roupa E ungirá A Aron E seus filhos Mas na sequência Conforme Hashem Aqui consta Na Perashat Tzav Não foi nessa sequência Diz O Rahai Macadosh Porque a gente pega Vê a sequência Dos versículos Primeiro Vestiu A Aron E seus filhos E logo Pegou No versículo Oito Versículo dez Do versículo oito Está escrito Moshe Cheme na Mishra Moshe Pega o óleo Da unção Vê a Mishkan Primeiro Ungiu O Mishkan E seus Utensílios E depois Na sequência Foi Aron Quer dizer Que teve aqui Uma interrupção Primeiro Vestiu A Aron Inaugurou eles Com a roupa nova De Kuanim Na hora de ungir Primeiro Ungiu Parou com os Kuanim Ungiu O Mishkan E depois Volta a ungir O Aron Porque é assim Diz o Rahay Macadosh Não seria melhor Primeiro Ungir o Mishkan E depois Pega Aron Coloca a roupa E faz A unção Direto Então diz O Rahay Macadosh Já que O versículo Indica isto Porque o versículo Começou no capítulo oito Pega Aron E seus filhos E vista eles E depois diz Pega o Shemena Mishra Pega o óleo Da unção Mas na sequência Lá em Perashat Etzabé Primeiro tinha que Ungir o Mishkan Então por isso Moshe fez Ungiu primeiro o Mishkan Parou com o trato De Aron E seus filhos Parou com o tratamento Deles O procedimento Deles Para Viste eles Ungir primeiro o Mishkan E depois Ungir A Aron E seus filhos E pela sequência Da coisa A gente vê que Moshe estava certo E apesar de parecer Como se fosse Uma interrupção Shabbat Shalom Música Legenda por Sônia Ruberti